Make the ground shake Fala aí galera de Buenas, galera Vou mostrar uma novidade aí pra vocês, uma novidade referente ao canal Que é o navegador, né, que eu fiz pro canal, que é o Web Zero, né Ele tem essa nomenclatura aí referente ao canal, né, Editor Zero Então se eu for lançar o aplicativo ele vai ter sempre uma nomenclatura Provavelmente o Zero, né, no meio do nome Então vamos lá Eu vou deixar o link pra download aqui na descrição do vídeo, tá Então pra quem quiser baixar, baixa lá e dá um sinal aí que baixou, né Faz um comentário aí pra eu saber o alcance, certo Aí depois eu já explico o porquê que eu tô pedindo, tá Que ele não vai tá na Play Store por enquanto Então galera, abrindo ele aqui, vocês vão dar direto com a Home, né No caso aqui, quando vocês abrirem, ele vai tá nessa tela Mas não vai tá escrito São Bernardo, vai tá em branco Aí vocês coloquem a cidade de vocês ou dão um cancel, não tem problema Caso vocês coloquem a cidade de vocês e dê o ok Ele vai mostrar a temperatura, né Provavelmente vai tá em Fahrenheit É só clicar aqui no C que ele vira Celsius Que é a temperatura que nós estamos acostumados, né Em Celsius, grau Celsius Ele tá em inglês, galera Porque a ferramenta, ela não Não tinha opção pra colocar em português Não dava pra pôr em português, nada em português Então, a não ser os ícones, né Mas na construção não tinha como pôr em português A hospedagem dele também é russa, né Então fica difícil Ele vai até mostrar notícia aqui, nada a ver Em russo Mas enfim Ele funciona normal e também não é um inglês de outro mundo É um inglês bem básico, como vocês estão vendo, né Um inglês a nível de jogo, né A nível de menu de jogo Press Start Uma coisa bem básica que você já sabe Nasceu sabendo quase Então vamos lá Ali tem o Z, né Que eu coloquei pesquisar Fiz referência ao Google, né Coloquei o Z de zero E pintei com as cores do Google E coloquei pesquisar Quando vocês clicarem ele vai abrir com a página de pesquisa do canal Que é editor zero Então ele tá montado em cima do Google Então ele vai funcionar normal, tá Vocês vão pegar e vão achar o que vocês quiserem Aqui tem o atalho pro Facebook Pra quem não gosta de usar pelo aplicativo Acha que o aplicativo trava, buga, é pesado, enfim E gosta de usar pelo navegador Tem opção, tá Vocês entram normal Ele abre o site Aqui é um atalho pro site Aqui tem um atalho pro Twitter também No caso ele já vai direto pra página do canal, né O Twitter do canal, oficial Então é só seguir lá, né Caso você queira ficar por dentro aí Dos novos vídeos, né Das novidades Caso o YouTube não te notifique pelo aplicativo Você pode ser notificado pelo Twitter Porque eu sempre posto lá Quando sai um vídeo novo, tá Então ali em cima você pode se inscrever no Twitter Ou pode entrar direto Se você já tiver a conta, tá Vai funcionar normal É o Twitter pela web, tá Aí ali, né Tem o aplicativo, não, né O atalho pro Tumblr, né Ele vai abrir o site do Tumblr Se você tiver conta Ele vai poder acessar a sua conta Ou se você quiser criar também Normal, ele vai abrir o site O canal ele não tem Tumblr, né Então ficou ali só o atalho direto Pro login E tem o Instagram, galera O logo, no caso É uma foto minha Eu já ensinei a fazer Esse logo diferente aí No canal aqui É só É só voltar aí, né É só ver os vídeos no canal Que você vai achar na playlist Eu vou deixar um card Do tutorial mais perto do final do vídeo Então é só clicar no card Que você vai direto, beleza Então abrindo aqui Você vai ter, né O Dito Cujo, né O Instagram Fiz ele há pouco tempo Ele e o Twitter Eu fiz, se eu não me engano Tem uns 3 ou 4 dias Então não tem Muitos seguidores, tá Mas é só seguir lá também Eu vou estar sempre postando Fotos lá, né As fotos que eu for fazendo For ensinando Vão sempre estar No Instagram também, né Pra vocês poderem Visualizar E referente ao Instagram Galera Caso você Que acompanha o canal Fizer alguma imagem aí Ou se basear em algum tutorial Que eu fiz E for publicar no seu Instagram Me marca na foto Marca o Instagram do canal na foto Que eu vou lá Eu dou um like Eu compartilho, né Eu compartilho direto Aqui no Instagram oficial do canal Eu pego a sua foto Eu posto aqui E eu te marco nela, tá Pra que outras pessoas Possam ver, né E possam ver o seu Instagram também Quem sabe você ganha Até mais seguidores Ganha alguns fãs, né Então é só me marcar lá Que vai ter a foto publicada aqui, tá Então aqui continuando, né A apresentação Tem aqui esse atalho Do editor zero Que nada mais seria Que o canal, né O canal editor zero Aí aqui você pode Se inscrever ou não No canal, né Você tem a opção Ele vai abrir na home, né E aqui, né Caso você queira navegar pelo YouTube Você clica aqui na setinha Ou clica na pesquisa, né Pra colocar o vídeo que você quer E ele vai Acabei voltando muito E ele vai mostrar normal Eu vou abrir até um vídeo aqui Pra vocês verem que funciona Eu vou até adiantar o vídeo Então se gostou Deixa o like E se você está aqui na tela Também compartilhe com seus amigos Nos vídeos dos palhaços Então galera Segue a recomendação aí Do Lucas Marques Do canal Você Sabia Dá um like no meu vídeo aí Beleza E também Se inscreve e compartilha Acabei pegando bem Na parte certa, hein Opa, acabei voltando errado Não, não quero sair Ele vai dar essa mensagem, né Aqui em ADD Link Você pode colocar O site que você gosta O atalho pro site que você gosta Você escreve o site Por exemplo, terra E aí você clica lá E na URL Copia e cola aqui Dá um ok Ele vai acrescentar aqui O terra de atalho, né Pra você Certo? Então galera Era só isso Não se esqueça De clicar agora No card, tá Pra aprender a fazer O tutorial do ícone Que tá aparecendo aí Pra vocês Deve tá aparecendo, né Se não falhou Tá aparecendo O download aí Do aplicativo Como eu disse, né Tá na descrição do vídeo Numa página do Google Drive É só Em configuração De seu celular Ou tablet Nas opções De segurança E habilitar Pra que ele Instale Aplicativo Que não esteja Na Play Store, né Porque o meu ainda Não tá hospedado Então vai precisar Senão não vai conseguir Beleza? E se for instalar Já deixa aí Um comentário Avisando Pra eu saber O alcance, tá Porque aí Futuramente Com a ajuda De vocês Que vocês vão Se inscrevendo aí Com a Graça de Deus Aí o canal Vai crescendo E aí eu Publico ele Oficialmente, tá Então galera Larga aquele joinha Eu vou ficando Por aqui Eu vejo vocês No próximo vídeo E Fui